A Autoridade de Região Administrativa Especial Uekusi Ambenu se compensa RAI afetado pela implementação do projeto Zona Especial Economia Social Mercado Timor-Leste e a Uekusi Ramudu Ksukuhat. Assunto no relato se secretário regional terras na propriedade de Raiwa. Antônio Hermenezildo da Costa relaciona o ano-compensação baseada pela publicação no mapamento e a Sukuhat Nebeda da União termina ou não. A Autoridade de Raiwa se hala o lançamento para recompensar a família RAI afetado para o projeto de estrada Pacote I, Cobres Sukulalissuk, Cunha, Costa não impõe a presidência para o Makassar. A Autoridade de Raiwa se hala o lançamento para uma troca uma e hoje se hala o lançamento há uma troca outra. Semana 1 maitã e hoje se lança RAI compensa a família. A Autoridade de Raiwa se continua ao serviço. O ensaio compensa a comunidade de Raiwa e a RAI afetado para o alargamento de estrada. Durante a existência RAIWA no ZEMS Timor-Leste, a Autoridade continua ao levantamento de dados para RAI afetado na plantação. Não é uma recompensa. O governo, a região administrativa especial de Raiwa, desde o início, desde RAIWA, Mudanara, no município de Raiwa, o serviço vai conceder para as famílias afetadas, a comunidade afetada de cirurgia, continua lá. O ensaio valoriza a comunidade de Sernirai, a agulha afetada de alargamento de estrada, no nosso projeto de infraestrutura cirurgia. Entretanto, o processo de pagamento para RAI afetado será baseado na resolução do governo número Rua Nulo para reunir a Rua Nulo. No baseado na resolução do governo regional número Rua Nulo para reunir a Rua Nulo recentemente o valor máximo do alargamento cada metro quadrado. Antes, a secretária regional declara quase declarar a terremoto que se a Rua Nulo recentemente aumenta ou menos. Não carrega a RAI disputa se ele avança para pagamento. Total orçamento compensação para RAI afetado na Batora da Rua aloca a mutu milhão ida ponto Nen dolares americano. O seu ecucio é zidu nono RTTL. A tu retang informação factuais non-atuais que te haluga inscreva e a canal RTTL ranehan butam notificação o comentário na fai tuta va media social Siraceluk.